Fala pessoal, beleza, aqui quem fala é o Igor, trazendo mais um vídeo de Brawl Stars depois de muito tempo Estou aqui com o Sérgio Zebut, mais conhecido como Miguel Fala galera, beleza? Eu também tô gravando um vídeo, tá, pro meu canal E aqui vocês terão duas telas, vocês podem ver pelo canal do Igor ou o meu também É dependendo, dependendo também É, e dependendo, bom, da posição que a gente tiver na partida, que a gente vai jogar combate duplo, né, sobre uns trofeuzinhos Vou tentar chegar no 14.800 ou mais Aí, caso ele esteja muito longe, acontecer alguma coisa, posso colocar a tela dele no lugar da minha Só avisando mesmo e atualizando vocês, eu ganhei o Squeak Eu não sei se vocês estavam ligados da Colette também, do Sandy, mas é, acabei ficando bastante tempo sem gravar Tava complicado, mas vamos voltar Tentar voltar, né? Eu também Aí, né, mano, boi, Edgar, simbora Simbora, família Menos de um beijo, menos de um beijo, menos de um mês pra acabar a temporada, né? Muito pico Galera, faltam menos de um mês pra gente poder acabar a temporada e a gente tá quase acabando o passe Ai, ai Ó, tô com mortes aqui, pai Um cadinho longe do Igor e tem um mortes ali com ele, né? Aí, agora vem, vem, Banzo Ele tava tentando bridear com a caixa, só que eu consegui dar a dão nele Aí deu o brecho Cuidado, Igor Brown, Carol, vem Que vim? Que vim? Conta a Du? Que vim? Cuidado, tem gente aqui, ó Família É, a Bibi tá ali Dá pra ver o Chanel, só precisa de suporte Calma, calma Aí, eu fico aqui ao pé do roteador, hein? E eu acho que eu esqueci de fazer aquele método lá, então Torcer pra não lagar Galera, é algo bom que, tipo, no Brown ajuda muito Se vocês quiserem usar, que é Você ativa o modo avião e depois liga a internet de novo Evita muito que lag Ó, Edgar ali, vai pular em mim, vai pular em mim Cheguei Vem, vem Quer pular mais não? Ei, meu filho, calma Eu usou errado Eles vão me dar Foda, eu mais um Dois bans aqui na partida Que braulé chato, galera Não, mas tem que tomar cuidado que ele paralisa Por isso que eu tô com cacadinho de medo Calma, Igor Tá muito tempo Ó, ele paralisa Desde que eu entrei no quarto Desde que eu entrei no quarto Morre Morre O morte morreu A gente conseguiu bastante Por aqui Que não é meu priminho Tava tentando se esconder Pra atrapalhar o meu vídeo Mas espero que não tenha atrapalhado Mas é isso, galera Mais uma partida aqui pra conta Nove troféuzinhos pra gente, tá? É assim que é bom Jogamos bem essa partida Pegamos bastante por aqui Por enquanto, sim Tá dando bom pra caramba Vou pegar essa caixinha ali Tô com o Axon aqui Só quem é raiz É, não sei Se eu posso dizer raiz, né Pai, porque Às vezes a pessoa é novo Me frequenta Porque Aí fé Na moral Aí Cara, talvez dê pra mim pular Nossa, calma aí Tem que fazer junto com você Esse moleque vai querer pular Meu Deus Nossa Calma Calma que você ainda segura O Edgar ali foi muito mal Jogou muito mal, galerinha Porque foi roxar sozinho Ó, o Daino Eu tava junto com o Igor Daino, você acha esperto? Vai morrer Calma Nossa, fiquei na sua frente Glória Esse escudo salva Ih Que merda Morreu Ruim Jogaram bem ali Tá, galerinha Passamos esses caras Que perturbaram bastante a gente Voltando pro que eu tava falando Nossa, eu troquei Nossa, eu fui muito burro Ai, eu me travou Nossa Gente, eu me desculpei Minha burrice Eu não tinha visto Tava Eu já tinha mina E tava no meio Pra explodir, mano Aí eu taquei outra E cancelou Foi muito burro É paralisão Não de boa Ele já vai voltar aqui, tá, galerinha? Calma aí, calma aí Ele voltou aqui Tranquilo, tranquilo Tá, nice Vou fazer o seguinte Ainda mais que uma médica carrega sozinho Não dá pra Dá pra fazer um bagulho legal ali Calma Calma Não deu certo Que eu tinha planejado Mas tá tudo bem E a gente volta Nossa Tem mais um desse? Vitor Eu tenho mais um escudinho desse Nossa Não quer dois vídeos Igor Será que você consegue mudar suporte? Você consegue muito Boa Cliquei pra atacar Eu cliquei pra atacar Eu juro Tá muito tranquilo Tá muito de boa Ainda dá pra ganhar dele Boa Boa Igor Deu um ótimo suporte ali, galerinha Contra aqueles dois Eds Que o Ed Deu muito apelou O negócio Acabei clicando sem querer Onde foi na tua fai Não Mas tudo bem A gente acabou ganhando Mais nove troféuzinhos na conta Que no total dá 18 Tá? Por enquanto Estamos indo bem Recapitulando 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 O programa de 18 troféus Partida não tão difícil Porque os jogadores Não Os jogadores aqui do mapa Não tão É Tendo uma estratégia muito Boa Né Mas Vida que segue A gente tá indo bem Até por enquanto Os caras Não tão focando Muita gente A gente tá Conseguindo Encalterar bem Nossa Deixou lento É É uma área dele Conseguiu fugir A gente Não conseguiu Calma que eu fiz muita merda Com essa pene Surpreta Motherfucker Puxei no No Squeak Matei ele Se expor o cabezinho Pra conta A galera Isso acaba travando Assim a tela Sei lá Mano É Em vez de É que eu Na página anterior Acabou Tendo algumas Falhas Por conta disso Acabei morrendo Não Tô tranquilo Incrível 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 Meu Deus Vagabunda Vagabunda Valeu Faz isso não Amiguel Relaxa Ah um segundo Um segundo Mas de boa De boa Pelo menos a gente não perdeu É Não deu muito certo Mas melhor do que As tentativas passadas Que a gente perdeu Duas ou três Não lembro É Essa a gente não ganhou Nem perdeu Zero e Só que o problema É se Tipo Acabar travando Tanto em Acabou Em questão de lag Quanto em questão De travar Mesmo A gente conseguiu Matar a Shelly Ali Shelly foi Tranquilinho De matar Spike Tá zoando Com minha cara Morte Vem pra cima De mim Consegui matar Vou ajudar Igor aqui Quase que ele vai De ralo Meu Deus Vou rir Tá Volta Igor Recua Ah não Spikezinho Atrapalhou Nossa Nossa A gente foi mal É do jeito que eu joguei Ainda que teve a parede Ali na frente Atrapalhou um pouquinho Mas De boa É Até agora Vamos falando De brava irritante Galera Tenta Se vocês quiserem Deixar um feedbackzinho Legal Comentar aí Os brava que você mais odeia Na minha opinião Eu tenho muito Brava que é muito chato No jogo Tipo tem o Edgar O Buzz Depende da situação Irrita muito Depende Depende também Calma Que isso Que isso Painho Eu morri Brincando de Ping pong Comigo Tá tranquilo Tá tranquilo Por enquanto Tá safe Safezinho Eita Ele vai achar em si Pouquinho aqui Pouquinho aqui Pouquinho aqui Putz Putz Deu um lagzinho aqui Pará também Olha aí Nossa Tá dando Um lagzinho Meu Deus Que isso Ferrou Que isso Cara É mansinho Ó galera Tentar ganhar aqui Nisso aqui Com o bravo diferente Só pra dar uma diferenciadinha No entanto A gente jogou até que bem Se eu tiver certo A gente ganhou Dez troféus No total Dos partidos Pra mim Porque a gente tem Um brawler de quatro Diferente Então GG Tem um brawler ali Tá dando bom Aí travou Tá vendo É isso que é o problema Do nada Trava Nem se se elega Se travou Travar Nossa Mandou bem Nossa Fudeu de vez Nossa gente Nossa Foi muito burro Tava fugindo Tava fugindo No desespero Mas bom galera Foi isso Pelo menos Ganhamos três troféus Pelo fato de ser Classe 11 Mas Já não veio nenhum Mas espero que vocês tenham gostado Vamos tentar trazer mais vídeos de Brawl Stars Porque Eu sei que Vocês gostam Pelo simples fato De eu gostar bastante De vídeos de Brawl Stars E dar bastante Visualização Mas espero que tenham gostado Dessa partida Não teve Muito objetivo Claro Tentar ganhar troféu Não batia a meta Porque também é complicado E o vídeo ficaria muito longo Mas conforme o tempo Eu vou tentando pegar A meta de troféus com você E gravando Gravando Até conseguir Os 15 mil Esperado 15 mil troféus Olha Bom galera Falou aí pra vocês Se despede aí Miguel Valeu Falou Foi um prazer Valeu Falou Fui Você filma E fala Você é o bicho É o mesmo Hein doido